A mamãe moderna merece, não merece? Isso, já imaginou sua mãe com um conjunto desses aí, chiquéssemos, né? Olha só, tem que chegar aqui no detalhe e mostrar, olha as pedrinhas aqui. O que são essas? São todas as miçanguinhas recordadas. São miçanguinhas, tá? É, é, é um trabalho artesanal e temos essa calça, temos essa calça aqui, ela está bordada e pintada com dourado, como está usando agora todos os gentes com a leitra. E aí você pode fazer a combinação que você quiser, né? Isso, tem mil opções para você combinar. Essa calça também, temos muitos modelos, também toda rebordada, os conjuntinhos em tenceu, tanto em saia como em calça também temos. Com preço muito legal. Claro, preço de fábrica tudo de R$48,00 ou R$56,00. E aí a gente vai dar preço, precinho? Isso, essa blusinha de colinha mais alta, ela está R$32,00 e R$48,00 ou R$56,00. R$32,00? R$32,00. E aí? Essa batinha também com uma manga diferenciada, também está R$32,00. E os cachecar também R$32,00 e tem várias cores para você não morrer a dinheiro. Vários modelos, fica à vontade. Tudo de R$38,00 ou R$56,00. R$30,00 aí? R$32,00. R$32,00. Se eu vier de segunda a sábado? Pagam quatro vezes. Se eu vier no domingão? Cinco vezes. E vem aproveita conhecer, você não está a pé, vem conhecer essa nova loja na Coelho Lisboa. R$23,00. Uma loja muito bonita. Aqui a gente tem? Uma camisa em discosso, bem leve, ela está R$26,00. R$26,00. R$48,00. Linha náutica. Então, cada uma dessas peças está R$26,00, inclusive a calça Cotton 10 e a calça também de canvas R$26,00. Para você, amarra na cintura, né? Isso, vem cinturinha baixa, vem moderninha. R$26,00. Você vier de segunda a sábado? Em quatro vezes. No domingão? Cinco vezes também tem chapitura. Aqui, para você? Toda linha de tarninho, de banheiro. A mamãe merece, né? Isso. Olha, vem dar presente para a sua mãe. Deixa eu falar para você uma coisa. A mamãe merece muito, mãe merece muito presente. Então vem aqui, porque você paga de segunda a sábado em quatro vezes. Num domingo você paga em cinco? Compra a loja inteira, porque a loja inteira é muito bonita. E a mamãe merece. A mamãe merece muito. Vai, vem vindo para cá para a gente mostrar. Casaquinhos para a mamãe. Isso. A linha de lingerie. Olha esse casaco lá, preto, todo rebordado. Que a gente já vai mostrar. Vamos falar primeiro da linha lingerie. Isso. E uma peça mais bonita que a outra de noite. É. De noite. Tem que dar dia das mães, presente. Muito bem. Aqui, olha o casaquinho. Dá uma olhada aqui, olha. Veja. Com aplicação, todo rebordado. Bem chique para a sua mãe, né? Aqui, olha. Olha que legal. Brudinho de lá. E aqui a gente vai dar exemplo. Quer que eu fale? Quer que eu fale? Dezessete reais. Repita. Dezessete reais. Dezessete reais para você de segunda a sábado, hein? Quatro vezes. E no domingão? Cinco vezes pro cliente. Fala aqui, Coelho Lisboa. Dois, três, oito, oito no tatuafé. Telefone. Dois, nove, três, quatro, cinco, dois, três. Você tem também ali na Alfredo Pujol? Um, cinco, sete, Santana, meia, nove, sete, nove, dois, um, sete, meia. E tem também? Na rua Domingos de Moraes, em quatrocentos e trinta e cinco, cinquenta e treinta e três, nove, nove, zero, nove. Do quarenta e oito. Ao cinquenta e seis. É na palanque. Venha. Não perca. Mamãe merece. E tem também?